Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 7 de abril, é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão do Senhor. Um dia muito forte para a nossa fé, onde a gente reflete profundamente sobre até que ponto Jesus chegou para nos amar, mostrar o seu amor por nós. Celebremos hoje então a paixão do Senhor, o servo sofredor, que humilde, silenciosamente, entrega-se fielmente por sua fidelidade ao Pai, ao Pai Eterno e para também a nossa salvação. Que hoje às três horas da tarde, geralmente em todas as igrejas acontece essa celebração da paixão do Cristo, você possa celebrar, vai com a sua família, vai sozinho, vá celebrar hoje. Hoje é um dia muito bonito da nossa fé, muito especial, a gente mergulhar na misericórdia de Deus, de um amor absolutamente grandioso, capaz de dar a própria vida por causa de nós. Que você tenha um dia abençoado, reflexivo sim, mas abençoado e também vamos nos colocar no lugar de Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora do Rocio, que participou de toda essa cena, viu seu filho ser crucificado e estava ali, aos pés da cruz. Vamos pedir dela a intercessão, a força, para também nós permanecermos de pé diante de tantas cruzes que aparecem em nossas vidas. Por isso vamos fazer juntos nosso ato de consagração. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Teça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.